Hora do recado do Telespectador. Não vou conectar a mensagem de ninguém, equipe. Né, Lamonê? Traz comigo aqui. Boa tarde, Nico. Vem almoçar comigo? Vou. Tô indo. Viu, Lamonê? Tô indo lá, fica com Deus. Ah, agora não posso. Arroz com cenoura, bom. E chuchu com ovo. E o chuchu dela é aquele chuchu feito bem feitinho. Ele fica verdinho aqui, ó. Saudável, não tá bom, não tá? É, ovinho frito. Manda um abraço pra minha mãe, Jacira. E minha mana, Edilene. Sou o Beto Doutinopes. É, Beto, você tá mandando uns cardápios top aqui, hein? Olha lá, Lamonê, um ovo feito no chuchu. Light, né? É. Você que não viu no Instagram ainda, lá no Instagram, a Marcelinha tá postando lá, os meninos almoçando junto comigo. Dois almoçando e dois olhando. Lamonê cochilou, o rapaz pegou a carne dele. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou curtindo o balanço geral. Não. Na verdade, eu falei só balanço, mas eu que sei que é geral, né? Boa tarde, Nico. Estou curtindo o balanço geral. Flávio com a esposa Cirléia e a neta Naila, bairro Barra Alegre, em Ipatinga. Mas por que eu tô daquele jeito ali, Lamonê? Fazendo assim... Eu fico fazendo isso aqui pros outros? Será que é na hora da mensagem da mulher que esqueceu o aniversário do marido dela? Rosilene? Esqueceu o aniversário do marido dela. Que era ontem. Mas deu certinho pra ela hoje. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Malika. De São Geraldo de Itumiritinga. Seu nome é diferente, Malika. Prazer. Falar nome diferente, prazer. Meu nome é Nico Medes. E o seu? Lamonê. Seu programa é nota mil. Amo vocês. Malika, eu já estive em São Geraldo de Itumiritinga. Já toquei lá. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Daniela e sou de Medina, Minas Gerais. Manda um abraço pro pessoal de Medina. Aqui está chovendo muito, graças a Deus. Graças a Deus, né? A chuva vem pra amenizar, né? Quem plantou, então, deita e rola nessa hora, né? Só fica olhando a plantação, sendo regada, né? Vamos mandar um balanço pra Medina aí, Lamonê? Ó, balança, Medina. Tamo junto. Próxima. Valeu, Daniela. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Meu nome é Jefferson. Sou muito seu fã. Aí sim, hein, Jefferson. Me abandona, não. Hoje eu fico mais velho. Ó, 46? Tá novo ainda, rapaz? Eu fiz 50 e me considero novo. É, eu só sei que eu tenho 50 e não é que eu vou levantar lá, Lamonê. Na hora de amarrar o cadastro. Aí eu lembro minha idade. Que pra abaixar lá pra amarrar o cadastro. Por isso que eu fico desamarrado aqui, ó. Sou marador de Patinga, Minas Gerais. Aqui na minha rua, todos assistimos você todos os dias. Ué? Ele falou o bairro, não? Ô, Valber. Pergunta ele onde é que é a rua dele lá e o bairro. Fala pra Gisele e pro Odio fazer uma reportagem lá, ó. Aqui na minha rua. Todo mundo assiste o Balan Geral. Uma rua completa. Aí sim, hein? Valeu, Jefferson. Próxima. Oi, Enico. Boa tarde. Sou Almerinda, daqui de Teoflotone. Sou muito sua fã. Oi, Almerinda. Eu amo Teoflotone. Manda um abraço pra mim. Um beijo pra você e toda a sua equipe. Seu programa é nota mil. Almerinda. Um abração pra você. Um beijo pra Teoflotone, querida. Próxima. Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe. Amém. Proteja e livre de todo mal. Ah, é isso que precisa. Queria que você mandasse um beijo pra minha irmã Delfina. Sua filha Mimi, que é a sua sobrinha, né? E seu marido Ednilson, que é seu cunhado. Eles moram no bairro CIR e não perdem um beijê. Amam esse programa maravilhoso que deixa todos ligados nas notícias. Beijo. Um grande abraço pra Maria José, pra Delfina, irmã dela, pra filha da Delfina, que é a Mimi, e pro marido da Delfina, o Ednilson. Cunhado, sobrinha e irmã. Tá aí a família toda com beijê. Próxima. Nico, sou sua fã. Amo seu programa. Como jornalista, você está de parabéns. Viu, Lamonier? Bate parabéns pra mim, Lamonier. Muito... Muito obrigado. Fala que eu estou de parabéns, então, Lamonier. Aí, aí sim, hein. Amo ver você. Aí, é isso que eu não entendo lá, ó. Não sei o quê, não sei o quê. Você, como jornalista de parabéns, assisto todos os dias. Amo ver você dançar. Aí tem gente que vai lá, ô Dedé, né? É Dedé ou Dedé? Tá sem acento. Aí, Dedé ou Dedé? Tanto faz. Aí o pessoal fala assim, eu não gosto de jornalista dança. Pelo amor de Deus, olha lá, ó. Vamos ver você dançar. Você é muito chique, muito simpático. Oi, Lamonier. Diz que eu sou chique e simpático. Eu sou chique mesmo. Eu sou perfeito? Sou não, Lamonier. Eu não sou o quê, Jairão? Ah, perfeito, né? Mas chique eu sou, não sou? Sim, aí. Sim. Aí sim, Jairão. Tá com saudade de ser Jairão. Olha, Jairão. Meu nome é Pedrelina. Manda o meu abraço pra você. Meu apelido que todos me conhecem é Dedé ou Dedê. Pedrelina deve ser Pedre-lina. Pedrelina. Vou chamar você de Pepe. Eu vou mudar seu apelido. Daqui a pouco tem mais.